Olá, pessoal! Eu sou a Alessa Valle, tudo bem com vocês? E eu sou o Pedro Cesar Valle, que estou atrás da câmera hoje, hein? É o marido dali, ó. Tudo bom? Vai me ajudar aqui, tá? Você sabe que ele sempre tá gravando comigo, mas agora tem que mostrar a casa, então ele falou, eu fico aqui atrás, com a câmera. Eu vou mostrar hoje pra vocês, fazer um tour pela casa, né? Vocês viram que a gente fez uma obra, a obra ficou pronta, e a gente vai mostrar a casa por dentro, só que a casa ainda tá... Não tem armário, né, gente? A gente vai mostrar como ela tá agora, e o que a gente quer fazer daqui a um tempo, outro tour mostrando como ela ficou, porque acabamos de se mudar, né? Tem alguns dias aí, né? Esse é o tour após a obra ter acabado. Isso, a gente trouxe umas coisas, comprou algumas coisas, então eu vou mostrar pra vocês como que ela tá hoje, tá bom? Então tudo pediu o vídeo, então vamos lá. Tô começando aqui pela sala, né? Isso. Começando pela nossa sala, a nossa casa aqui, ela é conjugada à sala, né amor? Então, ó, deixa eu só falar essa parte pra vocês. A nossa casa, ela é assim, ó, é a sala, daí ali vai ter, já tem o projeto pronto, tá? De uma cozinha com ilha, e depois lá tem a área gourmet. Só que é tudo junto. Muitas pessoas estão achando, nossa, mas é tudo junto. É, sim, gente, é tudo junto. As casas modernas são assim agora. Então, vamos lá. Aqui. Começando pela nossa entrada aqui. Entrada. A gente fez essa, mandou fazer essa porta, né, de alumínio. Eu achei ela bem linda, já tinha visto o modelo dela na Leroy Merlin. Aí a gente ficou encantado com ela, né amor? Vocês estão indo só lá? É uma porta em alumínio branco. E ela é forte, tá gente? E ela é de 1 metro, 2,10 por 1 metro, a largura dela. Tem um puxador de 1 metro também, que eu achei bem bonito. Também de alumínio. Eu gostei desse vidrinho, né? Esse vidrinho é o detalhe e dá pra gente ver lá fora. É, à noite ele dá pra ver aqui dentro, gente. Tô pensando por uma coisa, uma película, alguma coisa aqui. Essa parte a gente vai ajustar ainda. É, é isso. Aqui nós temos, olha, ali em cima o marinho colocou a cortina, mas falta um negócio aqui. É, tá faltando um rodíziozinho ali. Aqui é como se fosse uma pele de vidro, essa janela, porque ela não abre. É, a medida da janela é quanto? Ah, é 1,85 por 1,35 da largura. É, eu gostei bastante, gente. A parte lá de fora, nós vamos fazer um tour outra hora, tá? Hoje nós vamos mostrar aqui dentro da casa. Isso mesmo. Já temos plantas? Isso. O pé direito ficou com 2,60? 2,60, pé direito da casa. Ficou ótimo. Aqui o forro de drywall. E ele já fez um cortineirinho, ó. É, tem o cortineiro aqui. Aham, isso que é super bom. Pra cá, ó, colocaram esses paflons. É a parte da iluminação, tem uns pontinhos de LED ali, né? Tem dois grandes aqui, né? E os paflons. É, maiores. Isso. Já temos um sofá na sala, né, amor? É, esse sofá a gente comprou na Cielo. Gostei bastante do modelo dele, é de linho. Por enquanto, as gatinhas não chegaram ali a se arranhar. Olha onde tá a Lady, gente, pra fofinar. Gente, o que que é isso? A cachorra é doida, é assim mesmo. E, ó, então a gente, esse sofá, o marido não gosta do Chess. Isso, eu não gosto. Ele gosta de ficar sentado normal. Eu gosto de ter até o puffzinho pra quando eu ficar sentado normal, eu ficar sentado normal. E no Chess, você não fica sentado normal. Você fica deitado só, né? E eu, como amo o Chess, falei, então vamos fazer. Comprar um sofá que eu amei, com o modelo que tem a Chess e com o modelo que não tem a Chess. Então agradou os dois aqui. É, o modelo desse sofá que é mais clean, assim, ó, mais magrelinho aqui, ó. É, é outra coisa que você não queria braço gordinho, sabe? E atrás muito grandão, assim. Que perde muito espaço. É, é assim. E olha como a sala ficou... Tem quanto de largura, sabe, de cabeça? É, um... 2,80. Tá aí, quase 2,90. Então, ficou bom, né? Até o meu tapetinho, ó, coitadinho, ficou bem desmenguido aqui, ó. Ficou perdido. Vou comprar um lá no Luciano. Não fui ainda, mas eu vou lá comprar. Aqui o chão, gente, é um semi-gresse. A gente vai fazer um vídeo aí mostrando pra vocês os revestimentos que a gente usou aqui em casa, tá? Com o nome, código certinho, a cor. Com a cor do rejunto que a gente passou, tá bom? Pra vocês verem. Como vocês estão vendo aqui, nós temos só uma TV? Não, temos home ainda. Que o home que a gente tinha, bem lindo, a gente deixou pras meninas. Lá no apartamento. É, coisa mais linda. Isso é uma outra história. É, isso é uma outra história. Mas a gente deixou lá pras meninas. Aqui, ó... Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. As portas aqui, aqui no caso, só temos o cachilho. Porque essas portas, elas vão ser ocultas por um painel que vai revestir toda essa parede aqui. Como eu sou marceneira, né? Eu vou fazer um painel aqui cobrindo essas portas. Então, o estilo que eu tive que fazer essas portas são portas pivotantes. Elas têm 70 centímetros, abertura aqui dela. As portas já foram compradas, eu só não consegui instalar aqui ainda. Então, por isso que ela não tem a porta aqui ainda. Essas portas vão abrir pra fora. Ela vai ser pivotante, abrir pra fora. Pra que quando eu fizer o painel, eu consiga fazer ela bem oculta, bem certinho, sabe? E a opção que a gente tem melhor, usa a dobradiça invisível, que é caríssima. Ou o pino pivotante. Então, eu resolvi colocar o pino pivotante nessa porta aqui. Já nós vamos mostrar o quarto lá. Mas primeiro vamos fazer essa parte aqui, né amor? É, essa parte aqui ficou bem grande, né? Já temos planta. O que nós temos aqui nessa casa é planta. É, eu amo planta. Cestinho. Essas mesinhas aí de apoio, a gente já tinha, tá? Por isso que... Ó, aqui tá faltando ainda ali, ó. Tá fazendo acabamento em cima do rodapé, porque eles precisavam que eu colocasse o cachilho, pra depois colocar o rodapé. A gente vai fazer futuramente o rodapé branco, só que como tem muitas partes aqui, por exemplo, vai ser retirado tudo, quando eu fizer o painel. Então, eu falei pra eles que não adiantava colocar outro tipo de rodapé. Pelo menos ficou buraco, né? Mas ainda falta passar uma massa corrida ali em cima, pra poder pintar. A gente tem tudo ali, pra passar ali. Então, essa porta também vai ser do mesmo jeito da outra. Esse aqui é a outra suíte. Mas passando pro lado de cá, já temos a cristaleira famosa da Dona Alessa. Isso, essa cristaleira é meu xodózinho, foi o marido que fez, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, que ele já instalou até a Alexa. Então, Alexa, ligar a cristaleira. Tudo bem. Olha. A cristaleira, gente, é linda, ó. Tem empuxador maravilhoso. Ela é um estilo provençal embaixo, ó. Uhum. É muito fofa essa cristaleira. É muito linda. Tá, e pra quem tiver dúvida, foi eu que fiz. Tem um vídeo lá no canal. Tem dois vídeos no canal mostrando como é que eu fiz ela, no meu canal. Tem algumas coisas que eu tô usando agora. Aqui, ficou bem bonitinho. Tô arrumadinho. Tem que colocar essa planta mais pra trás, já. Isso. Ah, nas gavetas eu guardei coisinhas de mesa posta. Bom, gente... Já temos uns brinquedos dos gatos. É, quem tem gato, cachorro, sabe que tem brinquedo pra ganhar. É igual criança pequena, né, gente? É que é bancada na cozinha. Ah, não tem ainda. Então, vamos falar sobre essa parte. Isso. Aqui foi feito um sóculo, porque vai ser a nossa cozinha aqui, né, amor? Isso. Vai ser a bancada da pia aqui. Isso. Aqui a pessoa vai perguntar, mas por que isso só tem metroid nessa parte? É só a parte que vai ficar invisível, o resto não vai aparecer. Gente, aqui pra cima vai ter armário, e daqui pra baixo também vai ter armário. E aqui vai ter... Aqui vai ter uma torre quente aqui. Isso. Esse armário a gente o trouxe lá no Sobrado que a gente morou, quem segue a gente a tempo, a gente tem aí os vídeos. É uma sapateira. É, é uma sapateira, por isso que tem esses vãos aqui. Então, o que aconteceu? Lá no Sobrado era uma sapateira na garagem, daí a gente foi pro apartamento que a gente alugou pra morar enquanto a obra ia ser feita. A gente usou pra guardar comida lá, e daí a gente teve a ideia de trazer ela, ele pra ajudar a gente pra guardar comida. Porque, gente, ninguém merece. Aí, como eu vou guardar comida até fazer a cozinha aqui, dentro de caixa. Você não acha nada, né? E ficou bem arrumadinho, ó. Vou mostrar rapidinho pra vocês verem, ó. Olha quanta coisa cara. Ficou bom. Eu me acho... Não podia faltar uns verdes, né? Ó, do lado da geladeira vai ter a torre quente no projeto, tá? Então, a gente tá só em dúvida que você vai colocar a máquina de lava-louça, o forno e micro-ondas. Ou só o micro-ondas, o forno e dentro de uma porta. É, e a lava-louça eu coloco do lado. Não sei ainda, tá? Ela tem até um filtro que a gente vai instalar aqui também. Eu acho que eu vou instalar meio que logo. Se vocês verem, ó, minha tricadeira que é de 12 litros já tá ali. Micro-ondas. Micro-ondas, o filtro. Tem um monte de coisa. Tem toda a fiação, toda a instalação elétrica aqui atrás. Hidráulica aqui por baixo. Vai ser por baixo da pia aqui. Isso. Gente, a gente falou uma coisa pra vocês. Quando vocês forem fazer uma obra, vocês vão comprando, na área dele, vai comprando as coisas de casa já antes, gente. Porque quando começa... Se tiver lugar pra guardar. É, porque quando terminar a obra, a gente não tem mais dinheiro. E daí você não tem dinheiro pra comprar as coisas bonitinhas meio aí, porque senão vocês estão com errada. Porque gasta muito, né? Essa geladeira era um sonho de consumo. Meu Deus, eu sempre achei lindo, maravilhoso, mas geladeira de três porcas. Quem não sonha em ter uma maneira? Aí a gente comprou essa. A gente ia comprar da Electrolux, mas quando a hora resolveu comprar da Brastemp. Como eu mando bastante, eu queria da Electrolux, ela comprou bastante, tá? Ah, é. Você manda, amor. É, mando pra caramba. Mais ou menos. Tá bom. Olha aqui, ficou linda. Ela é linda, amei. E ali em cima vai ter um nicho grandão, tá? no projeto. Vai ficar assim, bem bonito. Aqui, nessa outra parte, gente, eu trouxe uma fruteira que eu tinha lá no apartamento, que, olha aí, tá ótima. Pelo menos tem onde guardar as frutas. Então, vamos lá, ter a Elisãozinha ali. E esse aqui, aqui também vai ter um buffet também, bem bonito. Com a mesma madeira da nossa mesa, não é, amor? Isso. Que o pé dela, a gente mandou fazer de ferro, o marido, eu sou um serralheiro pra fazer. Esse modelo de mesa, a gente já morava faz tempo. A gente já tinha visto uma moça lá no canal no YouTube, e daí ela falou, olha, quando tiver espaço, eu vou ter uma mesa com o pet, quer assim? Essas cadeiras se chamam Alegra. É, modelo Alegra, que foram compradas no mercado livre. Isso. O tampo da mesa aqui é feito com um MDF antigo, a da Guararapes. Foi eu que fiz, por sinal. e aqui nós temos as banquetas altas, bem altas, por sinal. Gente, olha o tamanho delas. E essas banquetas altas, eu comprei na Leroy Merlin, né? Olha só. Aqui nós também temos os lustres, né? Também fui comprar no mercado livre. Gente, tudo mais que compro de mercado livre, não é, amor? Mercado livre, esse aqui? É. Lá no mercado livre, você coloca assim, é lustre, industrial, tem de três lâmpadas e cinco lâmpadas, tá? Você coloca de três lâmpadas, aparece também o menorzinho e esse de cinco. Porque como a mesa aqui tem 80 por 2 e 20, o marido falou que fica perdido se colocasse aquele menorzinho, né? É, então eu coloquei esse aqui com cinco lâmpadas. Ficou bem legal, ficou bem proporcional, olhando assim. Vamos ver se o marido consegue colocar um takezinho à noite pra vocês verem, né? Vamos ver. Olha como ficou proporcional. Né? E esses três aqui seguindo a mesma linha. É, esses são mais simples, mais baratinhos, mas eu sempre achei eles bem discreto, bonitos. A gente colocou uma lâmpada diferente pra diferenciar do que era aqui. A bancada tem 45 centímetros de largura. É, de largura, é. É. E aqui o balcão tem dois, né? Dois e dez, mais ou menos, se ele tem. Eu gostei muito. E um metro e dez de altura. E a gente usou o mesmo do chão, subiu aqui. Isso. Pode ser que no futuro uma situação ripada, né? Gosto de ficar com luz aí. É, só que enquanto isso eu te cortei. Porque tem até uma lente, mas a gente não sei que vai aparecer, não é? Acho que não vai acender. Muito claro. Não tá acesa. Ela tava acesa, acho que. É, parece um pouquinho só. mas a noite ficou bem gostoso, né? Uhum. Um coisinho aí. Outra coisa que a gente fez aqui daí, a gente fez uma churrasqueira, né? Uhum. Essa churrasqueira não foi barata, gente. Uhum. A gente gastou bastante pra fazer essa churrasqueira. Do cantinho do churrasco. É. Coloquei aí uma plaquinha aqui. É, porque a churrasqueira a gente queria que não voltasse fumaça, né? Então, já tem o exaustor. Tudo. Fez uma churrasqueira aí, top. O churrasqueiro também é do mesmo aqui, ó. O churrasqueiro é do mesmo, né? Os granitos são São Gabriel. Isso. Gostei bastante, mas pega um pó, caramba, né? Preto. Nossa Senhora. Complicado. Todo dia eu tô passando pano. Ó, faz quatro dias que eu tô morando aqui, não foi? Isso. Faz quatro dias que eu passo pano. Suja mesmo. Bastante. É, mas é lindo, eu gostei. Mas o negócio é o seguinte, o claro, você não vê, mas tá sujo também. É, pelo menos assim você vê que tá limpo, né? É verdade. Só porque você não vê a sujeira, não significa que ela não esteja lá. É verdade. Então aqui na área do meio, essa parte tem quanto, sabe? 216, parece que. Tá. Aqui a gente usou um tijolinho da Eliane, né? É. Só que é o cinza. É, tipo o metro white do lá, e esse aqui é o cinza. O rejunte aqui é preto, mas fica o cinza. É. Despreto, mas é cinza. Parece um grafitão. É, isso mesmo. Tem uma coifa aqui que tá faltando o chaminé dela pra cima lá. É. Porque é curto o chaminé, não vai até lá em cima. Eu tenho que fazer uma prateleira no meio do caminho ali pra chegar. Eu ia fazer mesmo a prateleira. Eu ia fazer, mas eu pensei que esse aqui, uma coisa que a gente não, não prestou atenção quando comprou essa coifa, é que o chaminé dela tem um tamanho determinado. Pra um pé direito de 2,50. E aqui tem um pé direito de 2,60, faltou. O chaminé. Isso é bom pra ele saber melhor, né? É, mas é só prestar atenção nisso daí. Ela tem um LED também, bem bom pra cozinhar aqui embaixo. Muito fofo, né? Fica bem vizinho. Eu paguei super barato, gente. Na Frigilara eu comprei. Nunca tinha comprado nada nessa loja. 690, essa coisa. E ela é linda, ó. E essa marca aqui, ó. E ós. E ós. Acho que a gente vai comprar um fogão de indução dessa marca também. Porque lá na ilha vai um fogão de indução. Ó, muito fofo. Gostei bastante. Vai ficar... Ah, e aqui o marido comprou os ferros já pra fazer o estilo industrial. Tô dando essa pegada aí, né amor? Isso. Com aquela madeira da mesa, ou do MDF, vai fazer aqui as pateleiras. Bom, aqui em cima então ficou fogão normal, né? A gente mandou fazer a bancada primeiro aqui, porque eu não consegui fazer o armário. Normalmente aqui em Curitiba eu gosto de fazer primeiro os armários. Mas, como eu não tive tempo de fazer... então a bancada já serve pra gente aqui. A outra lá não mandamos fazer ainda na cozinha lá, porque vai ter uma ilha no meio ali. Então ainda preciso realmente da ilha pra mandar fazer. Então daí não valeu a pena mandar fazer só lá a pia. Porque pode dar diferença de tonalidade do tipo da pedra que a gente vai escolher e é melhor fazer tudo junto. Tudo junto. Resumeça. Aqui a... Ficou ótimo, ó. Então aqui a gente comprou o fogão da Mundial. Isso. Gostei também, bom. E aqui a gente colocou uma cuba comprou no Mercado Livre, né? Essa aqui não é a tamanho gourmet grande, é uma gourmet menorzinha, né? Um pouco... É um pouco menor, porque pra aproveitar a bancada aqui... Colocamos uma torneira aqui que eu gostei bastante, porque ela... Ela mexe pra todo lado funcionando assim. Porque aquela cromada que era do sobrado é pra gente colocar aqui, mas ainda... Nem achei a caixa. Não achamos elas. Nem sei onde ela tá. Quando a gente descobrir onde ela tá, a gente coloca. Comprei um monte de coisinhas aí que eu já achei. Ó, aqui vai ficar então por enquanto assim. É bom que a gente tá gravando pra ver depois a diferença, né? Isso. Aqui vai ser um MDF... A nossa cozinha vai ser de MDF... Grafite. Grafite. Vai ficar bem. Da Braspan. Parcerona pro canal. Isso mesmo. E aqui ficou bom também com o sóculo já esperando o armário, né? Isso. O sóculo eu fiz com 11 centímetros, tá, gente? É de 10 a 15, fica bom o sóculo. Eu mandei fazer com 11. Porque a medida que ficou boa aqui na... Pra mim não perder muito espaço também de dentro do armário. Mandei fazer. E aqui ficou ótimo, né, amor? Aqui ficou com um metro quase. Ah, ficou muito bom. 90 centímetros ficou aqui de passagem. E ó, a gente colocou o mesmo revestimento aqui também. Isso. E aqui tem uma tomada. O último que descobriu essa tomada foi por um aspirador. É escuro, não parece? E aqui é a luz da LED. Vamos pra lavanderia? É. Ah, lavanderia. Entrando aqui na lavanderia tem essa passagem aqui. Eu vou fazer um pórtico, vamos dizer assim, né? Eu vou revestir isso aqui com MDF. MDF. Vai ser branca, porque como as portas são todas brancas, isso aqui também vai ser branco, feito em MDF, revestindo isso aqui tudo. Vou fazer ainda. Não fiz. Não consegui ainda. É, mais calmo. É. Aqui, entrando, a lavanderia pro lado de cá. Lavanderia ficou também no estilo corredor, como tem muitos por aí, né? Nos apartamentos hoje em dia. Aqui tá umas tranqueiras, gente, porque eu vou colocar, pendurar aqui, mas vamos pendurar umas coisas. É, quadrinhos e tudo. E tá desse jeito. É, aqui eu coloquei produtos de limpeza. E tá assim, né? Aqui a gente usou uma cuba, comprou uma cuba. Tá? Uma cuba inox. É. Embutiu aqui. Esse tamanho você não sabe, mais ou menos, né? Uns dois metros. Mesma coisa, dois e dezesseis. É, dois e seis. Uhum. Ah, gente, a torneirinha, eu coloquei, a gente colocou da mesma também. Nossa. Aqui uma curiosidade, esse granito foi feito errado. Era pra ser com sessenta centímetros, aqui assim. Que bom. E eles fizeram com cinquenta. O errado ficou perfeito. Se fosse fazer com sessenta, ficava apertado aqui. Então, a outra coisa, o gás que tá aqui é o gás da cozinha gourmet. A gente achou mais fácil ser assim, porque aqui vai ser mais ventilado e ele vai ficar aqui embaixo. Eu vou fazer uma portinha com ventilação pra ele, pra ele ter ventilação. Ele vai ficar aqui embaixo da pia aqui do tanque, na verdade. A gente não foi por lá atrás, né, amor? É, mas dava muita mão de obra. É, e muito gasto. E a gente quase que não usa, né? Não vai nem usar o gás muito, só vai ter aqui pra... É, ó, aqui o espaço ficou ótimo. Ó, ficou bem espaçoso aqui. Eu amei também essa janela. Ali tá faltando colocar a tomada. Eu me esqueci. Não, aqui ficou uma janelona, gente. Ah, um detalhe. Tá faltando tomada em algumas coisas da casa, porque eu pensei que fosse melhor fazer assim. Não comprar tudo de uma vez, porque eu não saberia o que eu ia exatamente usar. E daí fica aquele negócio de sobrar um monte de coisa, ou ter um monte de coisa e ainda falta, porque eu compro errado. Então, eu comprei uma boa parte na primeira remessa e agora eu deixei pro final pra ver o que realmente eu precisava pra comprar. Então, agora eu já comprei as outras que faltam pra pôr aqui. Aqui temos minhas duas máquinas. Aqui é o tanquinho do Amir, de 16 quilos, que eu amo. E a minha máquina de 14 quilos, que é a Netalux. Estão ótimas aqui. E eu não sou muito ligada nesse negócio aí, mas não lavo e seca. Nunca tive vontade de ter. Até hoje. Eu tenho que... Quem nem gosta... Então, agora com o quintal gigante pra pôr, né? Então, virando aqui, né? Aqui, outra coisa. Mandei eles fazerem uma coisa aqui. Aqui não tem aquecimento de água de passagem, tá? Só água é... Ou é frio ou vai ser elétrico. Porque a gente não achou melhor ser feito de outra maneira. Esse registro aqui, ele vem água da caixa. pra torneira lá da área gourmet. E aquele dali vem da rua, direto da rua, pra ter bastante pressão, pro tanque, pras máquinas e pra torneira lá de fora. Então, aqui, eu mandei instalar dois pra floncos, esse aqui. E tem um alçapão, que a gente nem sabia que existia. Depois de terem cortado mais ou menos aqui o negócio, eu fui lá na loja e descobri que tem um alçapão. Caríssimo. Eu achei. 370 reais esse negócio. Eu achei caro. Dá maior trabalho pra pôr, mas ficou bonito. É de truquinho. Fica muito top. Tem essa apertar, ele aqui, ele desce. Eu espero que não desça na nossa cabeça um dia. Mas... Vamos ver aqui, ó. Muito bonito. Aqui nós temos a portona, né? É. Ficou ótimo. Toda em blindex. Com muito bom. Blindex é a marca, mas eu não sei... É porta de vidro. É. E vai pro nosso corredor jardim de inverno, que tem as luzinhas ali. Que vai ter um ar-condicionado lá naquela... Naquela... Naquele encanamento lá. Isso. Olha isso. Só tá vendo qual que vai comprar. Só tá estudando. A noite fica muito fofo isso aqui, gente. Ó o varal, eu coloquei aqui pra ficar... Um banquinho de praça aqui. Sabe aqueles banquinhos? As gatinhas gostaram de passear aqui. Vai ter telinha aqui, gente. Tela de proteção, né? Fechando aqui em cima. Só instalar o ar-condicionado já vou colocar a tela aqui. Ai, mostra ali, amor. Dá uma olhada pra eles verem que não ficou bom as janelinhas. Então aqui ficou... Ficou um corredor estratégico aqui, né? Por quê? Porque todas as... A caixa de gordura fica aqui. A gente não tinha outro lugar pra colocar ela. Colocamos aqui. Caixa de gordura. As caixas de passagem dos banheiros ficaram aqui. Também. Aí ficou as janelas pra dar a ventilação nos banheiros. Ficaram aqui. A janela do quarto. A janela do outro banheiro. Os três banheiros ficaram voltados pra cá. A gente não queria a janela do banheiro virada pra frente da casa. O acesso pra caixa d'água principal ficou lá. Né? Porque aquele outro salpão ali... O salpão vai pra uma caixa d'água que tem pra parte do fundo da casa. E esse aqui é pra principal que é pros banheiros, cozinha. Tudo aqui. Então, acessa por aqui. E lá tem o ladrão. Se a caixa d'água encher demais, ela vai pingar aqui e vai me mostrar o que cai aqui. O pedreiro tinha sugerido dessa maneira porque se eu colocasse pra cima do telhado eu nunca ia saber que a caixa tá vazando. E tem a da outra caixa que tá pra cá também. Aqui mostra como ficou o projetado. Esse é o projetado que é o revestimento que foi feito... É um revestimento? Uma pintura? Uma textura? Vamos dizer. Em volta de toda a casa. Porque antigamente tinha... Era a textura, depois foi grafiado e agora o que tem mais moderno é o projetado, né? É muito bonitinho, muito resistente. Fica bem... Ele corrige bastante coisa na parede também. E lá... Aqui também tem uma... Toda a água que cai aqui da chuva, ela tem uma calha de chuva aqui, ó. Pra escorrer toda a água aqui e ir lá pra rua. Vai lá pras águas fluviais da rua mesmo. Beleza? Então, essa lumináriazinha com essa luz amarela fica muito bonita. Agora eu vou mostrar o lavabo, né, Mar? Então, essa porta do lavabo aqui é uma das portas que eu comprei um kit pronto, né, Mar? Aham. Compramos numa loja, agora não vou me lembrar o nome. É, mas aqui em Curitiba que só vem em porta, né? É só chegar e colocar ela e depois colocar um dia a fechadura, que eu não coloquei ainda. Tá faltando. Eu fiquei presa esses dias? Tá faltando aqui a fechadura. Eu fiquei presa esses dias? Mas essa aqui tem o buraco, né, aquelas do meio ali não tem nem o buraco da fechadura. E aqui o lavabo ficou dessa maneira. Vamos usar uma pia. Só pra avisar, todo o chão da casa é do mesmo, tá, gente? Sem emenda, sem soleira pra emendar uma entrada de porta que a gente não gosta. Ó, o granito também é o mesmo dela? É o São Gabriel. Essa cuba de sobrepor dessa marquinha ali é bem legalzinha, uma louça bem legal. Comprada no Mercado Livre. Essa aqui foi na Nichelle. Ah, na Nichelle? Essa foi na Nichelle e o vaso foi na Nichelle também. Qual que a gente compra no Mercado Livre? Ah, só a do meu banheiro. Ah, do seu banheiro? Ah, do meu banheiro lá do Marcenaria. E o nosso? A do nosso par também foi, parece. É, mesmo. Então, ela mandou fazer esse braço aqui no granito. Ah, que eu gosto pra enxerir aí, bagulhinho. Esse tipo de coisa que faz com que a pia fique um pouco mais alta do que o normal porque tem que ter o espaço aqui pra manutenção futura, né? Isso mesmo. E o espelho, a gente comprou um Adneia no Mercado Livre e colocou aí. Porque aqui não vamos ter armarinho em cima. Só embaixo, né amor? Só futura nesse painel. Ah, e aqui também eu mostro aqui, vai ter um armário. É. Aqui eu quero fazer um armário alto. Maglicelinho. Ó, tem o sóculo dele aqui. Ele vai ser aqui pra guardar a vassoura porque a lavanderia não foi o espaço suficiente daí se não sobrecarrega muito lá a lavanderia e aqui tem esse espaço que ia ficar vazio aqui sem nada, né? Então fica um bom espaço aqui pra gente colocar um armário aqui e essa tomada aqui e essa interruptor eu coloco do lado aqui daí. Aqui vai ser a despensa. Ah, esse aí é o banheirinho. Esse vaso sanitário é da Roca. A gente comprou no Michel. Bem bacana também esse aqui. Então vamos lá? Agora vamos pra dispensa lá. Aqui a gente vai ter uma porta celeiro, né amor? Isso. Que em cima a ferragem dela é preta e a porta vai ser branca e o enchedor preto. Isso. Né? Uhum. E aqui tem uma despensa. Gente, eu amo despensa. Em breve vai ter uma porta. Vai ter uma porta. E as prateleiras eu já estou prestes a cortar. Eu estava indo cortar daí eu falei que tinha que gravar. pra gravar esse tour que já está com 24 minutos. Eu já tinha, gente. Dispensa lá no sobrado e eu não posso ficar sem. Depois você ficar com as prateleiras aqui aqui só vai ter prateleira. É. Vocês vão ver que é espaçoso pra ficar aqui. Cabe muita coisa. Vamos ver as louças aí. Bom, gente. Resolvemos mostrar a suíte aqui primeira, segunda suíte pra depois a gente nem mostrou a primeira ainda. Não mostramos a primeira. Então eu vou mostrar a segunda aqui depois a nossa e depois lá fora, tá? Vamos ver. Ó. Aqui está super. organizado. Olha, gente. Tem pouca. Eu digo pra vocês tem pouquíssima caixa aqui ainda. Se fosse ter todas. É, muita coisa, né amor? Tem o triplo. Tem o dobro que está aqui na casa do meu irmão. Mais ou menos. Pra gente trazer. Ó, aqui está o forno super mega embalado. É o forno elétrico que vai na torre quente. Uhum. E gente, aqui tem tapete tem coisas assim tudo que eu fiz uma limpa e isso aqui é o que eu vou ficar. É. Aqui a janela a gente fez deslocada não quis fazer a janela no meio. Não. Porque se fosse fazer outra coisa ali naquela parede. Ótimo. Eu gostei bastante. E a luzinha de noite dá um charmezinho aqui, né? Uhum. Nesse quarto, então, temos aqui. Aqui tem outra suíte, né? Outra suíte. Essa porta é a mesma do lavabo. Aqui também a pia ficou do mesmo jeito. Nós. Sobrepor, São Gabriel. Isso. É bonito, né? Nossa, eu amo você. A câmera fica bem bonita mesmo. Mas é bonito. É um brilho. Só parece pôr, né? Do além. Aqui tem um box em L, né? Uhum. Aqui também eu acho lindo o box preto. Ah, mostra aqui a janelinha. A janelinha. A gente comprou. Tem uma toalha. As janelinhas são feitas de perfil de alumínio. Essas daqui. E esse nicho aqui de PVC comprado no Mercado Livre. É. Só esse. Foi o mesmo que instalei. Mas ficou muito bom. O tamanho do box que é um 90? 90 por 90. Nossa, muito bom. O vaso aqui também é do mesmo do lavabo. É. E esse quarto, gente, é um quarto, uma suíte de visita, a gente fala, porque as meninas não olham com a gente. Então, quando elas virem aqui posar, tem esse quarto. é, as duas querem... Nós vamos fazer um quarto bem lindo. O projeto tá pronto. Vai ser branco e cinza, né? Então tá. Vamos lá, outro quarto. Isso aqui é isso aqui. Mostrar lá pra vocês o nosso quarto agora, né? Entrando no nosso quarto tem uma gata. Duas. Oi, Jade. Tá braba isso aqui. Tá uma cara de brabeza. Não é braba. Olha aí, gente. Nós só temos no nosso quarto uma cama e duas mesinhas de água. É, ó. Tá aqui, ó. Eu estou providenciando o guarda-roupa aqui também, porque pra tirar essas caixas aqui. E olha a fiação que tá aqui. Meu Deus. Coisa linda. Aqui o fio, o negócio da internet tava com tudo isso de fio. Eu não posso cortar porque é fibra, né? Tem que chamar o técnico pra vir cortar, pra resumir. Mas aqui tudo vai ficar em cima de uma bancadinha que vai ter aqui. Tal. Não vai ficar desse jeito não. Aqui vai um painel fechando tudo. Vai ter uma prateleira ali em cima. em breve ficará bonito. Olha a cara da Jade que eu vou ligar. Vou abrir aqui a janela só pra colher. Tipo, gente. Todo dia quando eu abro eu vou ver com essa cara. Ele é linda, olha os olhinhos fininhos. A outra tá lá dormindo também. Então essa aqui é uma janela... Essa também é janela do perfil de alumínio com persiana motorizada. Digamos assim. Isso. Dá pra colocar até a Alexa pra fazer ela. Dá pra ligar ela sim. Aqui no projeto vai ter uma penteadeira, né, Mar? O projeto tá feito também. Vai ficar lindo, maravilhoso, né? É, isso aí... A cortina, gente. Já estamos aqui com as cortinas dos dois da sua suíte, tá? É, eu quero ver se eu coloco hoje de noite essas cortinas aqui. Aqui temos mais uma porta do banheiro que tá sem acabamento porque essa porta vai ser de correr. Eu já tenho a porta, só eu que vou fazer a guarnição dela aqui, mas ainda não tive tempo. Tá na lista de espera lá. Vamos lá. A nossa bancada aqui é feita em Travertino pra nós. É o Travertino. E nas outras cidades é Bege Bahia, né? É, tem que chamar de Bege Bahia, nós chamamos de Travertino. Pelo menos compramos assim. Eu sou apaixonada nessa pedra. Ela é muito linda, clarinha. Gosto demais dela. Por mim, eu fazia tudo com essa. Eu gosto dessa, eu gosto daquela que é da lavanderia, só que eu já não me lembro o nome daquela lá. É Branco Marfim. Branco Marfim. Ó, aqui no nosso banheiro nós temos a nossa banheira, o box com banheira. E esse box a gente usa todo dia pra tomar banho. Estamos tomando banho aqui. Tomamos banho aqui. Tá? E aqui a nossa banheira tem 1,70 por 1,10, tá? Uma coisa que a gente fala, a gente optou por fazer, a gente gosta muito da banheira e não queria apertar o banheiro muito e não teria nem condições de fazer tão apertado pra ter o chuveiro separado. então, a gente resolveu colocar o chuveiro lá e a gente quer usar desfrequentemente. Uma coisa que a gente teve que fazer pra poder usar o chuveiro e ser bem mais prático aqui é o granito aqui, né? Ser um pouquinho mais alto que a banheira aqui. A banheira tá pra baixo dele, então, e ele tá levemente inclinado pra dentro dela. Então, a água não impossa, a água escorre pra dentro da banheira. E uma coisa, o pessoal fala muito pra gente, se não é ruim limpar, né amor? É, não, não é, gente. Gente, pro casal, um casal organizadinho, que graças a Deus nós somos, super tranquilo, super de boa. Porque a gente toma banho e já bem, você já limpa ali, né amor? É, você tem que tomar banho meio que lavando a banheira também. Você não pode ficar deixando sujeira ali se você for mexer na terra, vamos supor. É, a gente... Tá com os pés cheio de barro. Vai tomar banho aqui e daí, primeiro aconselho eu tirar o barro lá fora. Na mangueira. É, na mangueira. Mas se a gente vier aqui, daí pega, lava e já lava ela, joga pra dentro ali do ralo que vai cá tudo certo. Tá bom? Mas o banheirinho aqui ficou bem bom. O banheirinho aqui tem 3,80m por 1,32m. Pra direita, 2,60m também. E aqui tem dois paflons. Beleza? Bom, pessoal, aqui na parte de trás da casa tem quantos metros? 7,5 por 10, né, velho? Isso. Então, aqui é um espaço maravilhoso que eu sempre saquei que é um espaço grandão. Aqui nós temos a porta da área gourmet, né? Isso. Ela é quatro folhas, ela abre tudo pra um lado e tudo pro outro, né, Marcos? Até precisa deixar no meio pra deixar. Temos uma iluminação ali, um pendentezinho no estilo do que tinha nos pendentes da área gourmet. Essa cobertura aqui de vidro, né? Perfeito de alumínio com vidro. Ficou ótimo. Nossa, gostei muito. Aqui foi feito tudo projetado também, né? Colocou uma pasta. Temos uma... E tem mais um lá em cima da mesa, né? Que tem que pendurar. Isso. Colocamos... Ó, viu com a janela uma poste, uma tamanho. E tira bem. Só não tá a breca agora porque os gatos estão lá, né? Então a gente não colocou a... A gente não quer que elas venham pra cá à toa. É. Coloquei uma... Colocamos uma torneira ali pra ficar bom. Uma mangueira já pra poder lavar aqui fora, né? Lavar tapete e tudo, né? É. Ó, uma rede aqui pra preguiçosa, pra ele e tal. Uhum. Duas cadeiras. Porque elas ficam normalmente aqui embaixo, né? Agora estão aqui. Tomando sol. É que eu tava lavando ali, o tapete. E, ó, as arandelas aqui três de um lado e três do outro à noite dão um efeito bom. Eu vou gravar um pouquinho hoje à noite antes que você colocar no vídeo aí, tá? Tá bom. Bem rapidinho. Ó, aqui também. Aqui. Aqui. Essa porta aqui é a que vai pra marcenaria lá. Que agora ficou longe pra trabalhar, né, amor? Ficou longe pra trabalhar. Nós temos o sistema de alarme aqui na casa, tá? Temos câmera, sistema de alarme. Isso aí. Temos uma tomada ali pra casa precisa aqui fora. Isso mesmo. Aqui tem um espaço pra pôr uma piscina de mão. Temos um gramado estranho aqui, que é mato. Puro mato. E temos o limonheiro. Olha aí, gente. O Pedro de mão tá cheio de flor. E tá cheiroso. Tá. Essas florzinhas são cheiradas. Vai dar muito de mão. O Pedro, ele tinha jogado no concreto sobreviveu, né? Percadura de mão. Gente, aqui bate sol o dia inteiro. De manhã começa a amar e, olha, agora é umas três horas da tarde, vai? Isso, quase quatro já. Então, aí, ó. O sol, meu Deus, torrar. E aqui está o meu varal. E tem o outro lá, né? Mas eu coloco dois aqui. Fica muito bom pra as que derrubar. E ali, na hora... Só o sol que já pega de manhã, seca a roupa já. Muito. E aqui ficou uma calçada gigantesca, maravilhosa. Muito bom pra lavar. E aqui a gente vai arrancar esse mato aqui pra plantar grama, tá? Isso, gente. Até hoje eu fui fazer o orçamento das gramas lá que a gente vai comprar. E vou fazer também ali bem feitinho, ó. Com pedrinha. Quero fazer uns negócios aí. Olha as minhas florzinhas, gente. Que coisa linda que tá. Ela tem o maior orgulho das florzinhas. Nossa, eu amo as minhas florzinhas. Elas são lindas. É a mini flor do campo, ó. Eu quero elas na floreira. Eu acho que vou mudar elas pra lá e vou pôr outra flor aqui. Vão ficar bonitas. Então, gente, esse foi o tour. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente tá mostrando na real como é que tá, né? E quando a gente for arrumando, a gente vai mostrando pra vocês aí. Colocando alguns móveis na casa, tudo que for. Colocando de novo aí. O marido vai fazendo. É rápido pra entregar, né? Porque é entrega full. Tá aqui do lado. A gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. E, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Porque toda hora eu tô colocando uns stories lá. Então, não esquece que é arroba alessavale. Arroba móveis vale. É isso aí. Segue a gente lá pra vocês não perderem nada. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.